Oração a Santa Brígida Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Brígida, aqui estou prostrada aos Teus pés. Peço pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua intercessão. Tocai o meu coração, a fim de que, seguindo o Seu maravilhoso exemplo, eu possa, a cada dia a mais, adorar o Filho bem-amado de Deus Pai. Que pela imitação à Sua santidade, eu me desapegue dos bens e dos afetos terrenos, que eu trilhe no caminho que me foram traçados pelo Criador. Ó minha Santa, quero vivenciar todo desprendimento por Ti demonstrado, e que o meu coração também seja adorador. Que nessa peregrinação, minha atitude evangélica seja fonte de abundantes frutos. Mas, se me sobrevier a fraqueza e a tristeza, que eu proclame que a mim basta a Tua graça, ó Senhor. E isso seja fonte de minha consolação. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.